E aí, gente, de boa? Hoje eu vou mostrar como é minha casa e a casa de baixo. Vamos lá. Aqui é a cozinha, né? Vocês já viram aqui, ó. Vou até deixar a edição gravar pra vocês, ó. E agora é a sala. Vamos deixar a edição mostrar pra vocês. E aqui é o escritório da minha mãe onde eu fazia aula online. Como sempre, edição com vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aqui é o quarto da minha mãe. E aí 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 E aqui é o meu quarto que tá bagunçado que a minha irmã aqui tá tirando tudo. E aí 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 E aí